Bom dia, aqui quem fala é o Max, mais um vídeo aqui pra vocês. Hoje apresento a TSW Jump 2017, que vocês estão vendo aí. Ela tem o novo grafismo dedicado da marca, você pode ver um amarelão muito bonito, por sinal. E aí você tem integrado aqui o conjunto Alivio, 27 velocidades, freios hidráulicos Shimano, rodas TSW T8000, suspensão Sandor XCM30, modelo com trava no guidão e ajuste da mola, trocadores separados, como vocês podem ver aqui. E ela dispõe de outras colorações também, como cinza e rosa. Tamanhos disponíveis 15, 17 e 19. Garantia do produto do quadro de 2 anos. Max, peso estimado de aproximadamente 13 quilos. Max Bike SP, a sua Bike Shop na internet.